Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, porque aconteceu nesta quinta-feira o sorteio. A competição mais democrática do Brasil está chegando. A primeira fase da Copa do Brasil de 2019 contará com 91 equipes. E começa no dia 6 de fevereiro, numa quarta-feira. 80 clubes participam desta fase. As outras 11 acessam a competição diretamente nas oitavas de final. São elas Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, times da Libertadores, São Paio Correia, campeão da Copa do Nordeste 2018, Paysandu, campeão da Copa Verde 2018 e Fortaleza, campeão da Série B de 2018. Já entrou no imaginário do torcedor, uma competição muito querida por todos, muito cobiçada por todos, que tem uma premiação recorde no futebol latino, no futebol mundial, por que não? A edição de 2019 da Copa do Brasil seguirá os mesmos moldes da competição deste ano. As primeiras e as segundas fases serão com jogo único. Na primeira, o mando de campo é do clube pior ranqueado na CBF, enquanto que na fase seguinte, o mando será definido por sorteio. Bom, André, então vamos ver os confrontos aí dos times de Série A? Vamos ver o que o Contes vai jogar. Tem jogo demais a conta, né? São tantos, então vamos pegar esses principais, né? Olha só, o Santos já vai estrear diante do Altos do Piauí, o São José vai jogar contra a Chapecoense, o River, né, enfrenta o Fluminense, o Ferroviário, que já fez história na Copa do Brasil, né, atual campeão brasileiro da Série D. Exatamente, enfrenta o Corinthians, Juazeirense, lá da Bahia, tem pela frente o Vasco. Já o Rio Branco do Acre enfrenta o Bahia, o Campinense, né, da Paraíba, enfrenta o Botafogo do Rio, o Central enfrenta o Ceará, o Sergipe enfrenta o Goiás, o Desportivo vai enfrentar o Havaí. E o Misto vai jogar contra o CSA. Então tá aí, André, os confrontos aí dos times de Série A, né? A gente sabe que... O mais difícil ali, eu achei o do Botafogo, que vai pegar o Campinense. O Campinense. Jogar em Campira Grande não é fácil, não. E o Botafogo vai se encher, o Campinense vai se encher de motivação pra jogar essa partida.